Três chocolates, três tamanhos! Ok, o tempo não para! Vamos mandar ver essas delicinhas! Olha só, é perfeito! Mina sonha com criações de chocolate! E Julie tem um plano! Uuuui! Já tô curtindo a cara disso! Adicione o chantilly! Sim, assim mesmo! Agora, que tal os mellows? Que bom que estamos na mesma pegada aqui! Hora da Nutella! É, pra aquele toque final duplo de chocolate! Bravíssimo, Julie! Acho que você tem a atenção de todos aqui! Vai, experimenta! Sim! Ah, sim! Sinto muito, Loli! Seu docinho é tão pequeno! Já sei! Chefe Lowe chegou! Uh-uh! Aham! Damn! Um lindo bolo! Você é um verdadeiro talento! Nossa amiga não é só uma chefe! Ela também é escultora! Olha! Gatinho! Existe alguma coisa que essa garota não pode fazer? Aproveite! Hum! Fofo e delicioso! Uau! E agora, o mais artístico! Aham! Delicie seus olhos com essa incrível obra de arte comestível! Incrível! Não é? Você vai fazer sua mágica nos doces da Mina? Loli diz que sim! O que será que ela vai criar? Aham! Ok, ok! Vamos nessa! Toque mágico! Ativar! Uau! Que beleza! Pode crer! Ok! A Mina tá pronta pra isso! Você é incrível, Loli! Obrigada! Hã? A Mina tá tirando o sarro da minúscula torre da Loli? Não, enquanto ela tá aqui! Gah! Ah não! A Mina! Cuidado! Toma! Tchau, tchau, bolo! Olá, cara de chocolate! Loli, todo apoio! Oh! Loucura! Diversão de chocolate! Olha só pra essa fonte grande maluca! E a pequenina criação da Loli! Tadinha! Ah, cara! Ei! Essas gulozinhas são tão incríveis! Hum! Sinto muito, Loli! De qualquer forma, dá pra aproveitar! Vamos nessa! Vamos! Hora de chuchar! Ah! Oh, olha! Todo mundo tá rindo dela! Que mancada! Xuxada! Hum! Mina aprovou o lanche! Ah, sim! É assim que você sabe que tá gostoso! Júlia, amiga! Nada se compara a sua imponente fonte de doces! Vamos xuxar! Isso mesmo! Colasso! Om nom nom! Ah! Loucura de chocolate! Oh, Louli! Qual é o problema? Que foi? Já acabou? Não é justo! Será que dá pra dividir um pouquinho? As garotas dizem... De jeito nenhum! Nos seus sonhos! Sinto muito, Louli! Sem problemas! Ketchup! Um dedo falso? Sim! Fora da pegadinha! Louli põe o dedo dentro e adiciona ketchup! Ai, cara! A mina! Olha o que a sua fonte fez comigo! Ah! Ela tá presa! Eu vou passar mal! Oh, minha nossa! Boa noite, mina! Aqui, Jules! Um pequeno presente! Ei, olha isso! Jules já foi já! Descontão! Duas por um! Quero dizer, duas fontes pra um dedo! Muito, amiga! Tem que se virar com o que tem! A média tá bem feliz! Até ela ver o grande, é claro! Uau! Falou e disse... Riri! Oh! Vamos precisar de uma ferramenta especial pra pegar esses bonitinhos! Tão pequeno, mas tão saboroso! Aproveite! Hum! Tente não ficar tonta olhando pra essa garota! Ela é rápida! E ela acabou? Ah! Minha vez! Hum! Ah! Aproveite a crocância! Mas ela não tá pronta pra ir um por um! Não temos tempo pra isso! Avalanche! Hum! Bela barba de salgadinho! Você tá bem! Aham! Julie! Todos os olhos em você, amiga! Hum! Isso vai ser dureza! Precisa de alguma ajuda? Hum! Um segundo! Rolinho arco-íris? Não! Não é um martelo! Garoto, o que tem na sua bolsa? Tesouras gigantes! Para suas necessidades de jardinagem e de queijo! Ai, Julie! Uou! A luz! O que tem aí? Bingo! A delícia crocante é sua! Hum! Hum! Oh! Julie teve uma ideia! O que é? Ah! Sim! As reservas de molho de queijo casual! Nós pegamos! Só que não! Sério! A bolsa da Julie sempre vai me espantar! Hum! Tem muito mais delícias de onde veio essa! Minha nossa! Sinto o cheiro de dor de barriga de longe! Mandou bem! E agora? Julie, é como se aquela bolsa nunca acabasse! Só vejam e fiquem com o invés de meus amigos! Tão deliciosamente saboroso! Não mais! Acabou, amiga! Julie! Julie! Você tá bem? Julie? É! Não vamos ajudar essa aí! Ei, garotas! Minha nossa! Tão... Pequeno! Mas parece bom demais! Tão picante! Ixi! Boa sorte! Caramba! Essa coisa é gigante! E onde tá nossa menina? Minha nossa! Você tem trabalho a fazer! Tudo bem, Julie! Você primeiro! O melhor pro final, sabe? Hum! Nada mal! Nada mal mesmo! Uau! E é isso aí! E tá quente! Ih! Que doideira! Agora é você, médio! Hum! Sim! Isso vai ser uma delícia! Eu posso sentir a pimenta agora! Nham! Oh, sim, sim, sim! Esse crunch! Hum! E esse tempero? Hã? Oh, não! Aí vem a chama! Uau! Não se preocupe! Temos leite! Beba, senhorita! Fio! Obrigada! Tudo bem, mestre dos temperos! Vamos dar um jeito nesse grandão! Hum! Aí sim! Aqui vai ela! Hum! Agora vem a mordida! Caramba! Ai, caramba! Hum! Ah! Alguém! Pegue o extintor de incêndio! Ding! Acho que isso cuida de tudo! Tudo limpo, senhoras! Podem voltar! Ai, tá tudo bem! Prontas, senhoritas! Uau! Bolo Suggie! Ei, fofinho! Oh! Rina! Vai você primeiro! Cubo o olho! Uau! Isso que é legal! Tirem a mão! Uau! Nham, nham! Agora é isso, sim, que é comer bem! Viva a Mihia! Minecraft! Ela começa! Quê? O que tem nos geoalimentos que faz todo mundo enlouquecer? Eu disse pra vocês! As formas podem ser divertidas! Nham, nham! Hum! Boa, Riri! Isso é tudo que você tem? Nham, 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 nham! Tão gostoso! E aí, senhorita cabeça quadrada? Muito melhor! Candy, abra! Uau! Esfera deliciosa! Do jeito que eu gosto! Tem alguma coisa dentro? Não me fala! Cutuca, cutuca! Xarope de chocolate azul! Quente o suficiente pra derreter! Uau! Uau! Continua assim! Nham, nham! Olha só! Marshmallows dentro! Agora estamos conversando! Hum! Ei! Ainda não ouvimos falar da Rachel! Vai lá, amiga! Tá bom! É! Uma pirâmide! Feita de deliciosos doces de menta! Uau! Sem palavras! Seu hálito vai ficar fresco por eternidades! Muito gostoso! Eu gosto disso, cara! Espera! Pense duas vezes sobre isso! Coca mais bala é igual a... Aham! Explosão! Bem, vulcão! Mas vai explodir se você... Espera, espera! Banheira cheia de bolha e agora... Todo mundo se protege! É o nosso feio! Hã? Jacuzzi? Boa! Temos que ir! Parece que ela já tá lá faz horas! Hã? É! Elas podem esperar! Abra! Eww! Triângulo de fedor! Muito obrigada! Que fedor! Coma! Aqui vai! Nham! Eww! Batata quente! Mas nojento! Aqui! Ah! Obrigada pela ajuda, Candy! Pronto? Pena que esse hálito tá um pesadelo! Isso deve servir! Tchau! Rina! Não! Não! Então... Acho que é só a loira! Ok! Bom dia! Acho que tá tudo bem! Uau! Delícia esférica! Ainda bem que acordou a tempo! Como poderíamos perder isso? Uau! Isso mesmo, Rina! Veja e aprenda! Acabou? Acabou? Ha! Pelo visto, vocês estão sem sorte! Morango gostoso! E é um cubo? Legal! Aproveite! Hum! Mas o quê? Rina tem um plano! Rina tem um plano! O que é isso? Uma mega máquina de chantilly! Uau! Demais! Ui! Boom! Foi mal! Foi mal! Tão pegajoso! Ah! Bem, bem, bem! Temos alguns doces deliciosos! Rachel e Mark têm muita sorte! Kate! Bem, pelo menos tem alguma coisa! O tempo tá passando! Vamos comer! Ok, Rachel! Corte esse bolo! Ai, cara! Isso parece incrível! Diversão de chocolate pra todos! Kate! O que você tá pensando? Isso! Tubo pop, cara! Fim de transmissão! Glug, glug, glug! Seu chocolate foi infiltrado! Hã? Hã? Alguém! Faça alguma coisa! Mark? Hoje é o dia das cócegas! Uau! Uau! Ah! Ah! Atchão! Muito obrigada, Mark! É! Você ajuda bastante, viu? Oh, Rachel! Esse é o cachorro-quente mais pequenininho que eu já vi! Que saco! Mas ei! Pelo menos a Kate e o Mark estão bem servidos! Vamos mandar ver! Mas não antes de adicionar os nossos molhos! Duh! Yummy! Aproveite, mocinha! Uou! Você comeu isso tudo em uma mordida? É! Dá pra perceber! Tadinha dela! Agora, Mark, eu acredito que você tem um trabalho a fazer! Vamos limpar esse prato, baby! Arroz sim! Tão picante! Hum! Ha! Sinto muito, Rachel! E agora? Só cabia uma gota! Eu! Foco! Oh! Vamos lá! Como você falhou tanto assim? Aqui! Isso deve te manter ocupada! O que vem agora? O que vem agora? Que bom! Eu fiquei com o pequeno! O que eu faço com isso? Não cabe nem no garfo! Poxa! Tudo bem, esquece o garfo! Uh! É super gostoso! Tô muito feliz! Hum! Parece que de alguma forma estou tendo o mesmo problema! A menos que... A menos que... O garfo é comestível! Hum! Que delícia! E a perfeição prateada! Bastante surpreendente! Nada pode dar errado ao comer coisinhas gostosas! Estão no melhor momento da minha vida! Ai, não, não! Sim, sim! O quê? Isso aí! Gostoso! Ah! Tudo bem! Hora de focar! Ah! Isso é um garfo gigante! Boink! Boink! Oh! 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 Bom! Eu não me sinto muito bem! O quê? Ai, foi mal! Ups! Ah, vamos fingir que isso não aconteceu! Hum! Que delícia! É delicioso e crocante! Ah, não! Ah! Não! Puxa! Au! Sério mesmo? É karma que chama isso! Você vai ver! Uau mesmo! Grande pro Mark! Médio pra E! E pequeno pra Stacy! Droga! E sua vez! Uh! Chicletes coloridos! Da hora! Experimente! Uh! Esses são tão legais! Eles parecem com frutinhas! De dar água na boca! Hum! Hum! Bom demais! Quem é o próximo? Oh! Que fofinho! Stacy nem se importa! Quem é um bom doixinho? Hum! Mark! Vai nessa, garoto! Grande? Grande onde? Grande aqui! Boa, Mark! Boa, Mark! Enorme! Você sacou! Uau! Vamos pegar uns gostosinhos! Doces ou ovo de dinossauro? Sério! Isso é enorme! Vai, Mark! Morde! E olha só! Muitos docinhos pequenininhos também! Você é um cara de sorte! Esses pequenos doces são dez vezes o que a Stacy ganhou na sua caixa! Que inveja! As meninas só podem sonhar com esses docinhos! Ei! Vocês estão prontos, amigos? Elsa pegou o pequeno! Vamos ver o que é! Uma pequena tigela de cereal e leite! Que baita café da manhã! Vamos colocar! Mas o cereal depois do leite? Ah, e não vamos entrar nessa briga! Aproveite, Elsa! Yum, yum! Frutado! Quem é o próximo? Médio pra Stacy! Uma tigela de cereal de tamanho normal! Isso deve te ajudar ao longo do dia! Da hora! Hora de comer! Servindo! Ah, cara! Stacy tava com tanta fome! Mark! Você ficou com o grande! Boa! Giganto mongo! Essa coisa faz vocês três parecerem minúsculos! Tamanho gigante? Isso aí! Ahn... Acho que vamos precisar de uma tigela maior! Chame o esquadrão de limpeza, por favor! Aproveite! Elsa! Hã? Você agora tá caindo em um transe profundo! Você tá ficando com muito sono! Agora que isso tá feito! As duas pegam a tigela do pobrezinho, Mark! Hum... Nada mal! Obrigada, Mark! Delicioso! Oreos gigantescos! Ah, ótimo! Esse vai ser incrível! Olha pros pequeninos biscoitos da mina! Pobrezinha! Droga! Danny também se deu bem! Miam, miam! Biscoitos de limão! Isso é interessante! Tô morrendo de vontade de saber o gosto desses bonitinhos! Vai nessa, amigo! Deuses do limão, sejam meus! Oh yeah! Bem no ponto! Quem é o próximo? Hailey! Ela despeja biscoito em cima do biscoito! Isso é incrível! Yum! A diversão nunca acaba pra essa menina! Experimenta! Hum... Mas você já manja os esquemas com esses cookies! Divide... Hum... Tão bom! Hum... Olha! Recheio duplo, coberturas diferentes! Muito gostoso! Boa ideia, Hales! É sempre bom mudar um pouco! A mina sonha com um momento tão gostoso! Vem! Mini olhos pra vitória! Só um! Poxa! A mina continua mexendo e mexendo! Ah, gente! E ela aperta! Super dimensionado! Beleza! Isso vai servir! Não se segura! De novo! E dobra de tamanho! De novo! Hum! Aproveite sua gostosura! Você super merece! E vocês dois, cuidado de quem riem! Vocês poderiam estar comendo uma bolacha gigante! Três macaroons! A cara, a cara! Um docinho enorme! E dois pequenos e super pequenos! Esse é um desafio cronometrado! Coma sua sobremesa o mais rápido possível! Fácil! Não tão rápido! Hailey vai levar no nível profissional! Vamos ganhar isso contra todas as probabilidades! Ela tá destruindo seu docinho! A mina também não tem problema com esses bonitinhos! Pense em algo! Ah, beleza! Esmagar! Perfeito! Muito mais fácil de comer! E tá prestes a ficar muito mais fácil! Isso mesmo! Estamos fazendo smoothies de macarão! Misture tudo, bebê! Sem tempo a perder! Literalmente! Perfeito! Vai nessa! Bzzz! Quase pronto aqui! Vamos beber esse elixir da deliciosidade de morango rosa! Encha! E vai pro copo! Mandou bem! Granulado e chantilly são obrigatórios! Tô ficando com muita sede! Especificamente pra essa bebida linda aqui! Agora é hora da verdade! Quase! Sim! Sim! Aham! Tá perfeito! Agora a corrida tá entre a Mina e Hales! Quem vai ser a vencedora? Vamos descobrir! Haley terminou primeiro! Foi mal a Mina! Parabéns pra Haley por essa super ideia! Oi! Batatinhas! Sinto muito, Mark! Você tá sem sorte! Essas mocinhas se deram bem! Vamos nos esbaldar? Bem, eu não sei se esbaldar é a palavra certa! Quê? Tem algo aí? Ai, cara! Molho! Mais nada pra chuchar! Sinto muito, cara! Rachel! Mark teve uma ideia! Ai, cara! Não tem como isso acabar bem! Aqui vamos nós! Vamos ver o que ele bolou! Seja o que for! Abre! Isso aí! Prontinho! Agora vamos dar o fora daqui! Olha só! Ninguém viu nada! Aproveite, amigo! Crocante! Rachel vai ter uma grande surpresa! Não temos a menor ideia de onde foram os seus crocantes! Parece que a Rachel é inteligente demais pra isso! Prepare-se pra pagar, Mark! Ei! Quer um pouco de molho? Claro que sim! Vem cá, amigão! Ah! Agora! Boom! Piu! Isso não deve ser bom! Gostando do show, Kit Kat? Ah! Cara! Que fracasso! Saca só esse bolo! Kate? Nada mal! E Mark? Ah! Enfim, vamos cortar um pouco do bolo! Isso parece fantástico! Vai nessa, amiga! 10 barra 10! Kate! O que você vai fazer? É hora de esmagar alguns doces! Confie em nós! Ih! Conseguiu? Quase! Uau! Perfeito! O mais delicioso xarope de chocolate! Você mandou bem! Como tá o sabor? Bom demais! Yum! Rachel! Uau! Mark? Ideia! Ele tá esmagando uma tempestade! Quase! Adicione leite! E agora, mais um passo! Congele-se bonitinho! Coloque lá e espere! Bing! Ela tá pronta aí? Ela é deliciosa! Mark, você é um super gênio! Rachel tá com inveja! E ela tá determinada a fazer o seu próprio picolé! O bolo inteiro? Esmaga! Pessoal! Eu tenho um mau pressentimento sobre isso! Ai! Ah! Bolo! É tudo! Ah! Rachel? Alguém tem um guardanapo aí? Que bagunça! Ah! Sorvete, bebê! Tô dentro! Hum! Mal posso esperar pra comer! Eu concordo, Elsie! Galera, vocês têm trinta segundos! Vai, vai, vai! Puxa vida! Aposto que o grande não se sente tão bem com o seu sorvete enorme! Quer dizer, a Stacey já tá passando por maus bocados com o pequenino aqui? Mark desiste! A menos que... A menos que... Um prato quente? Isso vai ser interessante! Mark começa a esquentar sua guloseima não mais congelada! Beleza! Sopa doce! Você tá ficando sem tempo! Gluglu glu! Seu tempo acabou! Quem diria? O Mark ganhou! Parabéns, cara! Seu prêmio tá chegando! Ah! Bem, acho que não valeu a pena essa vitória elaborada! Desculpa, meu amigo! Ai, pobre Rosinha! Pobre, pobre Rosinha! Belo penteado, cara! Uauza! Ei, vocês três! Qual é a boa? Stacey tirou o pequeno! Ah, cara! Tudo bem, então! Uh! Doces de goma de refrigerante! Eu posso curtir isso! Stacey é rápida pra abrir e despejar! Ai, sim! Por favor! Que legal! Qual será que é o sabor? Ai, absolutamente delicioso! Mark gostou do que viu! A Elsa também! Hum, tá bom? Você tá tendo aquela sensação estranha? Hã? Estourou uma bolha! Boa! Mark tá pronto pra abrir o seu! Médio! Ok, tá bom já! Lá vem! Olha só isso! Não se deixe enganar! Há algo especial nesse refri! É feito de chocolate! Oh, yeah! Mark tá empolgado! Quem não ficaria, né? Nom, nom, nom! Elsa ficou com o grande! Mandou bem! Beba, mocinha! Uau! Delícia gaseificada e com cafeína! Quem poderia reclamar? Elsa! Não! Mark teve um inesperado... Ahn, banho grudento! Tadinho dele! Ele tava só tentando comer seu chocolate! Que droga! Desculpinho! Abram, garotas! Boom! Pop rocks gigantes! É doce! São fogos de artifício! Uou! Você tá vendo isso? Uau! Vai nessa! Om nom! Uh! Brilhante! Tão divertido! Agora é isso! Tá ficando muito intenso pra mim! Pop-ri-pop-pop! Rina! O que você fez? Se protege! Viu? Bem-vinda de volta! Ok! Agora você! Alguém tá bravo aqui! Ah! Você ainda nem experimentou! Vai lá! Nham! Tá... Tá quente! Bom? Nham! Tem doces! Chega de picância! Vai nessa! Tão gostoso! Nham! 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 Agora, Candy! Vai! Vamos lá! Aqui vai! Aqui vamos nós! Finalmente! Um lanche normal! Vejam e aprendam, garotas! Ah, não! Já sei! O que ela tá fazendo? Hã? Aqui vamos nós! Ela começa a montar seus lanches! Uh, agora isso é interessante! Vai, um, dois! Gira e gira! Afinal, esse é um desafio de formas! Que da hora! Agora aproveite! Hum! Hum, tão crocante! Sim, sim! Am, am, am! Isso que é comer bem! Você, minha amiga rosa, é genial! Agora aproveite esse crunch! Que da hora! Garotas, tirem essas mãos! Candy, sai dessa! Okie-dokie! Candy é a primeira! Abra! Um! Uau! Mega doce arco-íris! Eu gosto do som disso! Ai, minha nossa! Bem, continue! Nham! Tem bolo dentro! Uau! Uau! Isso mesmo! Deleite-se com essa delícia! Hum! 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 E... Parece que é o fim! Hã? O quê? Ha! Candy tá com um caso de catapora arco-íris! Clássico! Hã? Ah! Espelho! E ela tá fora daqui! Rina, vai você! Como é que é? Que tipo de quadrado é esse? Sanduba de peixe e não do tipo bom! Ok! Olha pra isso! Assustador! O quê? Eu? Caramba! Acho que é hora de dar uma mordida! Nham! Eu! Me diga quando acabar! Eu não posso olhar! Eu! Segundo round! Eu! Eu! Vamos seguir em frente, garotas! Logo! Pizza! Agora estamos conversando! Fotinha de pizza gigante! Quer dizer o que mais você poderia pedir! Tão bom! Já sei que vocês estão com inveja! Hum! Tão bom! Hum! Meninas, vocês estão babando! E eu não posso nem culpar vocês, porque... Eu também! Hum! Tão delicioso! E... O recheio! Rich, como tá sua barriga? Tudo pronto! Hum! Pizza grátis! Uhul! Obrigada, obrigada, obrigada! Mega pizza! Uhul! Hum! Acho que a palavra sobre pizza grátis espalhou! Ai, minha nossa! É o nosso fim! Nota pessoal! Chega de festas com pizza grátis! Isso não pode estar acontecendo, não! Mini caixa de cereal? Não, não! Uhul! Olha só pro meu lindo arco-íris Kellogg's! Uau, Andrew! Eu tenho o melhor de todos! Ha, ha! Nã-nã-nã-nã-nã-nã! Ai, ok, ok! Vou experimentar meu cerealzinho! Pequeno Kellogg's! Só tem isso? Só dois pedacinhos? Que saco, pessoal! Para de rir! Ok, aqui vou eu! Eu acho que eles não são tão ruins! Tão gostosos, na verdade! Hora do arco-íris! Gluck, gluck, gluck! Olha só ela! O leite é como uma bela cachoeira! Iiii! Aqui, vamos tentar comer essa caixa gigante! Com um pouco de magia! Aqui, vamos nós! É uma piscina de cereais! O quê? Olha só esse desafio delicioso! Você pode imaginar algo tão bom? Tem tanto cereal! Tanto leite! É a melhor tigela de cereal de todos os tempos! Quase acabando! Ah! Uau! Uhul! Ha, ha! É a melhor forma de comer cereais! Ha, ha! Melhor dia de todas! Ah, não! Uma garrafa de coca tão pequena! O que eu vou fazer? O tamanho médio não é tão ruim! Nada mal! É um tamanho bom! O que é isso? Ha, ha, ha! Uau! Olha essa lata gigante de Coca-Cola! Uau, Zó! Olha pra isso! Nossa, é enorme! Ok, ok! Ah! Essa lata! Oh! Não tá abrindo! Uhul! Ok, aqui vou eu! Slurp, slurp! Ah, tão bom! Caramba! Como isso pode ser superado? Ups! Olha todas essas bolhas e espuma! Uhul! Refresco! Refrescantemente demais! Hum! Ah, já sei! Eu tenho um pouco de mel aqui! Posso só adicionar um sabor doce e gostoso? Sim, assim mesmo! Perfeição! Sim! Ah, já sei! Precisamos de mais algumas transformações mágicas com esse dispositivo especial! Um, dois, três! Sim! Isso parece ótimo! É a melhor bebida de todas! Olha todo o xarope de refrigerante! Parece uma delícia roxa! Uhul! Tão bom! Ah, já sei! Canudo de açúcar pro resgate! Nós só manobramos aqui! Sim, sim! Lá vamos nós! Perfeito! Tchoc, 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 tchoc! Delicioso! Já sei! Mais doces! Isso deve fazer algo divertido acontecer! Não, não, não! Ah, não! Ah, não! Rápido! Pega o guarda-chuva! Não! Ah! Tá indo pra todos os lugares! Tô chovendo refri! Faça parar! Faça parar! Ah, cara! Ah, ótimo! Ai, mal posso esperar! Donuts! Sim, por favor! Elsa tá perdendo com o seu docinho! Droga! Hum! Volta bem no meio! O que você vai fazer? E Rina? Bem... Rina tem muito trabalho a fazer! Volta!